Fala aí rapaziada, começando mais um vídeo e é isso mesmo que você acabou de ver Comprei mais um carro, hein? Diplomatão Será esse? Não, não é esse Esse aqui é da Silvana, é Silvana? Silvana Oliveira Ela não apareceu ainda, tá pessoal? Ganhou o carro no sorteio e não apareceu Eu vou encostar ele ali dentro da garagem e vamos deixar Vamos dar um prazinho pra ela aparecer aí, hein? Silvana Oliveira, seu diplomata tá aqui, tá? E esse aqui é o meu Comprei um diplomata, 1985 Vamos lá Cara, a história desse carro aqui é bacana Aí o pessoal vai ver assim, ah Willis, tá tampando as placas agora? Sim, tô tampando Tem um pessoal aí que eles pensam que é do CSI Los Angeles E fica puxando, às vezes é cara que deixa do carro e mandando, compartilhando Não pode, cara, dados pessoais não podem compartilhar Tá, tá aqui Vamos falar do carro Diplomata, 1985 Já pode ver ali, ó Tem uma varia na porta O carro tá bem judiado Por quê? O cara morava numa fazenda Mexia com o cavalo, porta-maralha dele, tava só sela de cavalo Olha aqui, ó Tá quebrado Vamos abrir Forro de porta ali tem, tá? Tá guardado Ele vai me dar o forro Sujo, velho Sujo O bichinho tá sujo, cara Roda do ômega E... Vamos ver Ele tem vidro elétrico Tem direção hidráulica Ele tinha ar Mas tá sem um compressor Vamos abrir aqui Ali, abri Ó, os vidros elétricos dele funcionam, tá? Tá sujo, cara Esse aqui, na hora que a gente dá um banho nele, vai mudar Dá água pro vinho Tá aí Motor quatro cilindros A álcool Direção hidráulica E tudo mais O bichinho tá judiado, velho Tá judiado Marcando as mãos certas agora Vamos dar um jeito nele Beleza? Tá Ele fez uma parada muito louca aqui Diz que ele... Isolou o freio Mas eu acho que isolar é aqui, né? Não é aqui Vamos lá Vamos ver o que dá pra fazer O pala de óculos Diplomatão de óculos Não é o preto Mas é prata 1985 Um achado, um achado, um achado Tem uns camaradas que falam assim É Não compensa Cara, é o seguinte Se não tem uns malucos que faz Não ia ter carrinho pronto, tá? Ou se tem carrinho pronto, bonitinho É porque tem uns doidos igual eu que pega e faz Isso aqui é uma diversão Olha bem o jeito que ele tá Vamos começar o nosso projeto de restauração E esse aqui vai ser o primeiro carro Diplomato da minha idade 1985 É um opala, né? Merece ser restaurado Para com essa malagem de Ai, é 6, é 4 Ai, eu quero ter 79 Para com essa frescura Ou você é bruto Ou você é pezeiro Os dois você não pode ser Beleza? Ele tá faltando um friozinho daqui Eu vou recuperar esses podre dele E dar um banho de tinta nele, tá? Eu não vou fazer igual fiz na caravan Porque vai muito tempo É muito dinheiro E eu não tenho E segunda-feira Chega as camisetas do canal Você adquirindo Você ajuda a patrocinar O projeto de restauração Ganha uma camiseta top Que eu vou enviar para você De qualquer lugar do Brasil E em troca Você vai estar ajudando O canal ter conteúdo E você ver Nosso projeto de restauração Beleza? É isso aí Vamos começar Nosso primeiro vídeo Diplomata 1985 4 cilindros, irmão Aqui não tem preconceito, não Todos merecem uma chance É, rapaz Pegou o cara certo Aqui é brutalidade Valeu E só contar aqui Uma curiosidade Que eu tava esquecendo Quando eu fiz o vídeo dele Do achado Eu falei Quem conhecer Da onde ele é De ouro Ouro branco, né? Quem for de ouro branco Conhecer o dono Me avise Porque ele tá sem um recibo Mas foi na mesma hora Que eu postei o vídeo Apareceu Tales Heloísio Tales Heloísio Um forte abraço Pra você De ouro branco Ele mandou a mensagem lá William Eu coloquei o nome do rapaz Que era o antigo proprietário Fabrício Eu moro na rua Da casa do Fabrício Manda o seu telefone Que eu vou passar O seu contato pra ele Passei o contato pra ele Já falei com o Fabrício Tá com o recibo Lá em ouro branco Na casa dele E vai mandar pra mim Viu só Como o nosso canal É de brutalidade É meu amigo Por isso que eu abracei Rapaz Pensei duas vezes O pessoal vai perguntar Quantos que eu paguei nele Eu paguei 6 mil É o preço que o dono queria E ele pegou o uno de firma O cara tá com o uno de firma E eu Fiquei com a Joia Rara Beleza? Tá aí Diplomata 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 Ali dentro Tem caravã Lá tem comodoro Tem caravã SS restaurando É Por realidade Alô rapaziada Tá aí Primeiro banho Depois de 5 anos Pensou? Mentira Olha a diferença E não tem fogo de porta Tem Eu esqueci de pegar com o rapaz Tá aí Só tomou um banho Imagina depois que pintar ele Cadê o motor? Vamos abrir o motor aqui Pra ver Lavei tudo Tá meio escuro Agora Não dá de ver direito Mas Lavou tudo E aí E aí E aí E aí Tá aí, é isso aí, Diplomata 1985, diretamente de Ouro Branco, Minas Gerais, esse é o nosso projeto de restauração, opa lá nas ruas, beleza? Tá aí ele aí, ó, bruto, só tomou um banjo e deu outra cara no bicho, você imagina depois que lavar ele, cara, esse carro aí, ele é super confortável, eu fui no lava jato, né, fiz a limpeza dele, e fui direto no colégio do Miguel buscar ele, rapaz, só tem que dar uma reguladinha no carburador, que se você não se segurar na aceleração, ele apaga, mas fora isso, anda igual uma uva, a álcool, ele tem um H34, vidros elétricos e direção hidráulica. Eu passei na loja de autopeça, para colocar um óleo de direção hidráulica dele, vazou tudinho, o que eu vou fazer? Eu vou levar ele no lugar que mexe com a direção hidráulica, para te trocar os reparos da bomba hidráulica, tá, para ele voltar a direção molinha, 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 beleza? É isso aí, o vídeo de hoje do canal vai ficando por aqui, diplomata 1985, para aquelas pessoas que tem preconceito com o modelo 85 para frente e ainda mais 4 cilindros, bobeira, meu amigo, é carrão, é muito bom de andar, é macio, é opala, entendeu? Resgate um clássico, não existe aquela conversa fiada de falar assim, ah, eu quero um pronto, você viu, como que eu peguei esse e como que eu vou deixar? Quando eu terminar, alguém vai ficar com ele pronto, você entendeu? Sempre tem um louco para mexer, beleza? Está aí, diplomata 1985, de ouro branco, onde que vamos? Ah, deixa eu mostrar ali, tem que fazer um tapeceiro aqui, par de cima, ó, filé, filé, zero bala, diplomata, Opala! É isso aí, pessoal, espero que você tenha gostado, curte, compartilha, se inscreva no canal, é nóis e Opala, amigo, as ruas, valeu! E aí, pessoal,